Fala pessoal, em casa com a de hoje, eu vim trazer uma dica aqui para vocês que são amantes de café. Então, eu tô aqui com uma cápsula reutilizável, eu tenho essa cafeteira, já fiz um vídeo falando sobre ela, tá? Tá nos vídeos anteriores, com qualquer dúvida, acessa em cima, ó, na descrição. Então, aqui é a cápsula reutilizável, eu já coloquei café aqui, então assim, eu coloquei bastante, porque eu gosto do café forte, tá? Aqui dentro ela tem um filtrozinho, que filtra o café, pra poder passar por esse buraquinho aqui, tá? Então, eu já coloquei a quantidade de café, ela é de plástico, então a gente coloca, fecha, e agora eu vou colocar ela aqui. Então, a gente vai sempre colocar, ó, com esse furinho aqui pra fora, tá, ó, sempre assim, nessa direção. Aqui, é como você gosta do café, café longo, café curto, café fraco, café forte, então eu vou colocar aqui no 3, tá? Minha cafeteira, ela já está ligada aqui, já está verdinha, já posso usar, então eu vou apertar que ela vai. Finalizou aí. Então, como vocês podem ver, sai um cafezinho cremoso, tá? Em cima fica aquela espuminha cremosa. É, eu vou dar a minha opinião sobre essa cápsula. Embora seja uma cápsula prática, né, bem simples de ser utilizada, no fundo, ela fica, quando você termina o café, ele fica um pouquinho de pozinho de café no fundo. Nada que não dê pra, né, pra beber, mas pra quem não gosta, gosta daquele cafezinho bem coado, né, só o café mesmo. Então, não vai valer a pena, tá? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários, curte aí, compartilhe, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.